O projeto nasceu por dois professores de educação musical da Escola Básica Integrada de Rádio Peixe. Tinha como fim a ocupação dos tempos livres das crianças, portanto, que elas ocupassem de uma forma positiva, tanto ligada às artes, o intuito era tirar as crianças da rua e, portanto, era uma ocupação dos tempos livres através da aprendizagem musical. A nível, portanto, do nosso objetivo e da nossa missão, nós temos como fim o ensino e a aprendizagem da música numa perspectiva de inclusão e coesão social. O que nos distingue também neste trabalho é o facto de ter um foco muito grande nas linguagens criativas musicais. É um trabalho semanal, que é o sábado de manhã, vão chegando a partir das nove e vão sendo distribuídas pelas oficinas de instrumento onde estão a participar. E o sábado de manhã termina com a orquestra, que é onde se juntam todos para desenvolvermos um trabalho de coletivo. E este trabalho de coletivo de orquestra não é só para preparar um repertório ou para criar um repertório. É um trabalho onde existem várias dinâmicas de coletivo e também dinâmicas de aprendizagem, de improvisação. Portanto, há tudo aqui uma formação em orquestra que é virada para a criatividade musical. Bem, nos últimos tempos, trabalhámos também até o compor em grupo da partilha de ideias de todos. Começamos a compor pequenos melodias e pequenas peças em grupo. Bastante estimulante para todos e para os minutos. Depois começam a ver que aquela sua ideia musical está a dar origem a uma música, não é? Nós já chegámos a ter cerca de 120 alunos em anos anteriores. Neste momento, não sei dizer ao certo, porque estamos com um valor muito oscilante, mas posso dizer à volta de umas 50 crianças. Com o corpo do primeiro ciclo, ficará vamos às 70 crianças. É um valor muito mais pequeno em relação a outros anos, devido à situação pandémica, em que perdemos bastantes alunos e que estamos ainda a retomar e ainda também a trazer mais crianças. Portanto, somos uma escola que está sempre aberta a desafios, a novas experiências. Aprendemos com outros, com outras aberturas, com outras perspectivas e se tivermos que incorporar isso nas nossas dinâmicas, incorporamos logo. Eu acho que as instituições são as pessoas que fazem parte dela, não é? E as pessoas são os seus valores. Neste sentido, as pessoas que temos a trabalhar connosco são pessoas que acreditam que a arte e a música podem promover a coesão e a inclusão e a inovação e até a mudança, não é?